Sou negro E daí? Sou igualzinho a ti Não sei porque minha vez Te incomoda tanto Sou negro E daí? Sou igualzinho a ti Não sei porque minha vez Te incomoda tanto Sou negro na cor de coração vermelho Meu sorriso é branco igual ao teu Não cai a minha dor A dor que ninguém vê Meus heróis não estão na TV Luther King pela igualdade Nelson Mandela Subi dos palmares Negro Cosme pela balaiada Maria Firmina dos Reis escreve Liberdade 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 Pati 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 Quinta na mina Pari Mat hebt Pati 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 Surv pr- Bat Pati A dor que ninguém vê Meus heróis não estão na TV Luther King pela igualdade Nelson Mandela, súbito os palmares Negro Cosme pela balaiada Maria Firmina dos Reis escreve Liberdade Liberdade Bateou, bateou, bate Liberdade Uh, uh, uh Liberdade Bateou, bateou, bateou Liberdade Bateou 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 Bateou